Olá a todos bem vindos a mais um vídeo bem ontem tivemos o batman hoje é o dia do super homem amanhã provavelmente vai ser a wonder woman no entanto vamos aqui ver o teaser que foi lançado à semelhança do que foi lançado ontem pelo Zack Snyder e pela HBO Max vamos ver o que é que se fala há algumas coisas que podemos falar eu vou dar aqui algumas das minhas teorias não é embora não seja se calhar tão complexo tão aprofundado como foi ontem o do batman é eu gosto imenso temos novamente o henry cavall ali e com o fato preto e também vamos recordar algumas cenas que foram eliminadas da versão de 2017 e que estão aqui também mencionadas neste novo teaser aí já sabem se vocês gostarem do vídeo não se esqueçam de lhe dar aí o belo de like comentem é sobre sobre teaser sobre estas teorias não é e também se não está subscrito carreguei a subscrever e no cinema para obter as notificações dos próximos vídeos e sem demoras vamos então ver aqui o o teaser do super-homem vamos primeiro vê-lo e depois vamos vamos explorá-lo e falar sobre o mesmo o pessoal está morrendo grieving over a symbol let's hope you're not too late it's like they were afraid of floor some each time I made a promise on his great you will help them accomplish Aquele olfato preto é lindo, é lindo. Então vamos lá ver o que é que se fala aqui. Isto é uma cena eliminada, não sei se sabem, que foi eliminada do filme da Liga da Justiça de 2017 em que o super-homem, depois de ter estado com a mãe Martha e com a Lois, vai voltar à nave que está em Metrópolis e vai buscar o seu fato. Eu vou aqui passar esta cena e há umas boas diferenças na mesma relativamente àquela que foi mostrada hoje, nomeadamente à quantidade de fatos que aparecem. Há pelo menos um que foi eliminado que é o fato de mais para as mulheres que a Faiora Hall utiliza no Man of Steel. Aqui temos o fato do explorador, aqui temos o fato preto. E a cena cortou, repararam? E até se virem o símbolo, está mais tipo bronzo do que prateado. Aqui nota-se que não havia bigode. Lá vem ele então. Com o olfato azul e vermelho. Não é? É o habitual. Caso não saibam, o filme original foi filmado com o fato azul e vermelho e não com o fato preto que vamos ter no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. Isto porque o estúdio não queria que o realizador usasse este fato, vá-se lá saber porquê, não é? Pancadas. Mas também há uma história que corre em Hollywood que houve um executivo da Warner Brothers que quis fazer um filme em que o super-homem perdia a capa e como tal não conseguia voar. As pessoas é que tiveram que lhe estar a explicar e dizer que o super-homem não precisa da capa para voar. Não sei se sabes isso. É uma história curiosa. Mas vamos então partir para o teaser de hoje e vamos ouvir e contextualizar isto. Aqui provavelmente temos, parece-me que seja a Martha Kent também, a dizer que o mundo está de luto pelo símbolo. Ou seja, não nos esqueçamos que o símbolo do super-homem representa, o símbolo da casa de El representa esperança. Espera que não estés tão tarde. Aqui temos o Alfred. Isto também vem de uma cena eliminada que já vos mostro de seguida que é... Espera que não estés tão tarde. É como eles estavam com medo. Espera que não estés tão tarde. Espera que não estés tão tarde. Espera que não estés tão tarde. Esta cena é a cena com o super-homem então conhece o Alfred e vou-vos mostrar. Aqui temos o Alfred a trabalhar num dos carros do Bruce. E a seguir o que o Alfred dizia era... Let's hope you're not too late. Esperemos que não tenhas vindo muito tarde. Ou que tenhas vindo a tempo. Como vocês aqui podem já ver. Há aqui já as diferenças. Temos aqui o fato explorador. O fato da Fiora. Este fato é igual ao que o General Zado usa no Man Osteel. E... Não sei se ouviram. Temos aqui o... O Jonathan Kent interpretado pelo Kevin Costner. Então aqui há muita coisa a decorrer ao mesmo tempo. Temos o Bruce Wayne a dizer que eu fiz uma promessa na sua campa. E que era basicamente que era de unir as pessoas ou tentar unir um grupo de heróis para o Caivinha. Raiden, fly sun. Fly sun. Fly sun. Ok. Está na altura. Isto é o Jonathan Kent a dizer ao filho para voar basicamente. Então aqui provavelmente vamos ter novamente o Kevin Costner e o Clark e o Henry Cavill. Ambos nos seus papéis. Devem estar novamente a falar à semelhança do que aconteceu no BVS. em que o super-homem foi para as montanhas e encontrou lá então a figura do pai. E esteve a falar com o mesmo. E aí apercebeu-se daquilo pelo qual ele tinha que lutar. Este mundo irá juntar-se aos outros. Este mundo irá juntar-se aos outros. Aqui é claramente Steppenwolf a falar. E temos aqui então 4 fatos. E aqui neste lado já não temos o preto como tínhamos visto naquela cena. mas temos o clássico azul e vermelho. Lois Lane. A dizer que fazemos isto juntos. Pelo menos parece... Não, desculpem. Gal Gadot. We do this together. Fazemos isto juntos. Este grito é interessante que é o Get Down. Não faço puta ideia quem é que seja. Parece ser o Victor Stone no Cyborg. Não faço ideia. Mas é interessante. Vai ser interessante ver o contexto disto. Estou mortinho para saber este contexto. Aqui temos novamente o regresso do senhor Russell Crowe no papel de Jor-El do pai do Kal-El. em que ele no Man of Steel disse que iria ajudar a humanidade a alcançar coisas maravilhosas. E então... First Flight 2.0 como a malta chama. Sem dúvida o Marejo de Cenas. Eu preciso encontrar o porquê. Ok. Eles queriam por algum motivo. Tenho de descobrir o porquê. Esta será sem dúvida uma das cenas que eu mais quero ver em todo o filme. O super-homem parece estar a sair da nave Kryptoniana que está em Metrópolis. Onde o Lex Luthor deu vida ao Doomsday. Muita coisa. Muita coisa boa aqui. Enricável no papel do super-homem. É sempre bom de se ver. Eu pessoalmente adoro. Gosto imenso do ator. Desde que o vi no filme do... Acho que foi nos Imortais. Já. Ele aparece nos Imortais. No Estudor. Na série do Estudor. É o que ele vai explicar. Ah ok. Está aí o fofinho. É... Nem ninguém. Mas vai ser interessante ver onde é que isto vai levar. Estou desjoso como disse. De ver novamente o super-homem a levantar voo. Porque aquela cena no Man of Steel. Em que ele finalmente abraça a figura do super-homem. E aprende a voar. E testa o seu limite. Acho que é maravilhosa. Relativamente ao resto do que se passou hoje. Hoje também se passaram coisas interessantes. Acontece que temos por exemplo. Vamos ter... Vamos ter por exemplo. Já temos. Perdão. Um novo póster para o super-homem. Aqui como vocês podem ver no ecrã. Sempre a preto e branco. O Zack Snyder também vai lançar a versão do filme a preto e branco. Pelo que poderão mais tarde ver a mesma. Temos aqui. Isto é uma exposição que estava aberta. Digo estava porque eles fecharam na hoje. Porque ontem tiraram a fotografia. Zatuna e mais alguma coisa. E incluindo o plano que o Zack Snyder tem para o Justice League 2 e para o Justice League 3. Logicamente isto já está a causar burburinho. Eu bem que resisti. Mas não consegui evitar de ler. Fui ler. O que eu li adorei. Simplesmente. Adorei o plano que ele tem. E acho que seria uma cena muito interessante de se ver. Isto vai à semelhança a um bocado do que se passou com o Senhor dos Anéis e com o Deadpool. No Senhor dos Anéis após o primeiro filme. O realizador Peter Jackson lançou cá para fora os guiões dos dois filmes seguintes. Na esperança para ver se alguém pegava naquilo. Tiveram que voltar a pegar novamente naquilo. Ou o Deadpool que o Ryan Reynolds. Talvez. Será. Que foi ele. Mandou cá para fora uma preview. Um preview. Como se chama. Do Deadpool à porrada. Lá no. Na autoestrada. E entretanto as pessoas gostaram tanto daquilo. Que decidiram fazer o filme. Decidiram ir para a frente. Com o filme todo. Uma coisa que também se viu hoje. É. A banda sonora. Tom Monk Alkenberg. Perdão. Também conhecido como o Junkie XL. De filmes como vocês certamente já viram. Como o novo Mad Max. O segundo filme do 300. O BVS por exemplo. O Godzilla vs Kong. Também vai ser dele. É o responsável pela banda sonora. Na altura também. Em 2017. No filme da Liga da Justiça. Também devia ter sido ele. Mas entretanto após a chegada do Joss Whedon. Eles foram buscar o Danny Elfman. Que por exemplo. É o responsável pela banda sonora do Batman de 89. Temos aqui as músicas. Vão ser um total de 54 músicas. Portanto isto vai ser uma coisa gigantesca mesmo. Temos alguns. Alguns títulos interessantes. O Wonder Woman Defending. Tem o Jaquemann Returning. Cyborg Becoming. Beyond Good and Evil. Superman Rising. Underworld. Temos também aqui. Superman Rising Part 2. At the Speed of Force. Há aqui coisas interessantes. Das poucas músicas que se sabe. Pelo menos. Já temos esta. The Crew at Warpower. Que o compositor já disse. Que basicamente esta é a música da Liga da Justiça. Eu pelo menos gosto imenso dela. E aparentemente acho que ainda há aí outra. Mas vocês certamente conseguem encontrar isso. Se vocês desejarem. Quando eu estava a falar. Desta tal exibição. Dos X-Menters de Justice League. Eu vou colocar. Online. Vocês até podem ver nos comentários. Aqui estão os storyboards. Eu vou colocar online. No link que vocês podem ter. Podem ver na descrição. Vou colocar também estas informações. As imagens. O storyboard. Também este. Já houve quem também tenha escrito aquilo tudo bonitinho. Mas está aí em inglês. Ok. Portanto se quiserem ir ver. Vão ver. E atenção. Tem spoilers. Ou possíveis spoilers. Caso algum dia venham a fazer um filme da Liga da Justiça. O 2 e o 3. Honestamente. Espero que façam. Não é só para eu ser um grande fã. Da toda a equipa. Do realizador. E do elenco. Depois daquilo que eu li. Espero mesmo que façam. Espero mesmo que façam. Os filmes. Porque acho que seria uma coisa. Mesmo em grande. E pronto pessoal. Ficamos por aqui. Isto é tudo o que eu tinha para mostrar. Relativamente à Liga da Justiça. Que foi lançado hoje. Pelo realizador. Zack Snyder. Vamos ver. O que é que virá mais aí. Amanhã. Provavelmente. Teremos. A Wonder Woman. Logo se verá. Porque. O Twitter está a ativar. Está a ativar as hashtags. Com os símbolos dos super heróis. Portanto. Sabemos sempre à partida. Qual é que vai ser o super herói em destaque. Eu acredito que seja a melhor maravilha. Espero que seja. Porque a Galcatlota é fantástica naquele. Naquele papel. Ótimo pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem visto este vídeo. E vemo-vos no próximo. Está bem? Tchau.